Amores, perdoem-me, é essa cara, a cara da gravidinha, né? Eu vim hoje escolher o meu colchão e eu escolhi um lugar aqui próximo de casa mesmo, aqui em Goiânia. Vou mostrar pra vocês a opção que eu gostei e vou olhar outras também. Gente, aqui tem muita opção em estofados, a loja é bem grande, bem ampla, eles cobrem valores aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu gostei. Eu quero uma cama mais macia, porque eu tinha uma super king em casa, né? Eu quero, dessa vez, uma mais macia e menor, tamanho queen. Amores, eu gostei desse modelo aqui, ó. Ai, eu achei lindo esse colchão, gente. Ai, já vem com a base. Eu achei muito macia, já até deitei nela aqui. O toque dela é maravilhoso, gostei. Tamanho queen, essa daqui. Mas tem também outras opções aqui, ó. Olha essa daqui que linda. Completinha já. O toque é muito bom também. Tem essa. Olhem só a loja, o tamanho da loja. Pra vocês terem uma noção, é muito grande. Olha isso aqui. E esse sofá aqui, amores? Que perfeito, né? Olha! A cabeceira dela eu achei belíssima também. Olha que linda. Não sei se tá disponível pra venda, mas eu acho que sim. Ela é no tecido. Olha só essa daqui. Super macia. Toque muito bom. Lá pra trás na loja, tem a parte cama, mesa e banho. Você já sai daqui com tudo completinho. Olha os sofás, gente. Ai, eu fiquei apaixonada nesse aqui. Perfeito. Vou até mostrar pra vocês. Tô comprando cama, mas já tô mostrando o sofá. Olha só que riqueza esse sofá. Gente, esse sofá aqui é perfeito. É lindo demais. Meu Deus. Ai, que gostoso. Poltrona. Olha essa poltrona, que chique. Acho que faz até massagem, gente. Tem isso aqui, ó. Controle. Lindos, lindos, lindos os produtos daqui. Sério. Eu vendo também a cabeceira. A cabeceira eu faço ela. É personalizada. Eu sei como você se guardou. Ou ele falou que tem um modelo de cabelo que eu perco também. Amor, acho que vai ser esse. Ou esse. Eu achei linda essa base. Só que como você falou, né? Sem molhar. Gostei dessa. Amores, nem deu de eu finalizar o vídeo pra vocês quando eu estava lá na loja. Foi maior correria. Nós fomos no último horário, né? Já estava quase fechando. Mas mesmo assim, eles atenderam. Foram super gentis. Principalmente a vendedora Gisele. Reforçando, a loja é bem completa. Tem desde cama, mesa e banho. A estofados, né? Sofá. Poltrona. E eu vi uma novidade que vai chegar também pra eles. Móveis, tá? Rack, painel. Muita coisa bacana vai chegar. Fora os colchões, né? De excelente qualidade. Muitos modelos que você fica até em dúvida de qual escolher. Porque são variedades mesmo em modelos. Lindíssimos. Com conforto muito bom. Qualidade excelente. Então, durante o vídeo, o Instagram deles vai estar marcadinho aqui pra vocês entrarem em contato. Não esqueçam de dizer pra eles, quando vocês forem mandar mensagem, que foram através de mim, tá? Ana Cristina Cruz. Então, como já estava fora de expediente, eles ficaram de entregar no dia seguinte. Então, eu vou aguardar amanhã e volto aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Mostrar o colchão. Mostrar qual foi mesmo que eu escolhi. E é isso. Até amanhã. E esta aqui foi a minha escolha. Este colchão maravilhoso. Que eu fiz questão de ir lá na loja. Deitar no colchão. Experimentar literalmente. Pra poder comprar. A referência dele é esta aqui, ó. Olhem só. Ele tem pillow top. Essa parte aqui de cima. Gente, o toque dele é maravilhoso. Bem confortável mesmo. Macio. Olhem só. Ele tem esses detalhes assim. Essas costuras. A base. Eu quis assim, ó. Eu escolhi. Nesse modelo aqui. Ela é no tecido, tá? Bem baixinha. Eu quis baixinha porque o colchão já é bem alto. E ela fica assim. Os peizinhos são de madeira. Gente, o detalhe dele aqui na lateral vai no meu coração. Olha só. Esse tecido aqui da lateral é bem resistente. Vou deitar aqui nele pra vocês verem. Mas ele é lindo. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Tamanho queen. Não quis mais. O tamanho super king. Porque toma conta muito do espaço do quarto. Aí o quarto é pequeno. Não tinha como permanecer como a super king. E eu tô muito feliz de ter conseguido, né? Comprar. Ele já está aqui em casa. Esse colchão que é muito mais confortável do que o meu outro. Muito gostoso mesmo. Super feliz. Pedi na Shopee uma capa protetora pra ele, né? Porque ele é branco aqui. A parte de cima. A lateral é tipo um cinza. Mas aqui é bem branquinho. Então eu vou colocar uma capa protetora, tá? É aquelas impermeáveis que fala, né? Que não passa suor. Que não passa líquido. Então vai chegar semana que vem. E eu mostro pra vocês lá no meu Instagram, tá? Gente, mas ele é lindo. Agora eu vou deitar e mostrar pra vocês. Eu deitada nele. Que colchão macio. Gostoso de itá, gente. E nem faz barulho. Ele é tamanhozinho, tá? 1,58 por 1,98. Olha só. Não sei se o celular tá caindo. Mas tá dando pra ver, né? Olha que tudo. Ai, tô tão feliz. Tô muito confortável. Muito macio. E não faz barulho. Ó. Não faz barulho, gente. E é bem grande, né? Toque muito bom. Muito gostoso. E eu ainda ganhei dois travesseiros de brinde. Olhem só. Travesseiro, vocês sabem, né? Nunca é demais. Então aqui temos mais dois travesseiros. Pra colocar na cama aí. E fazer aquela cama posta maravilhosa. Então deixa eu finalizar aqui esse vídeo pra vocês. Falar que eu tô muito feliz com a minha nova cama. Gente, é investimento. Cama boa é investimento. Porque você dorme, né? Serve pra você descansar. Pra no outro dia você estar ali recuperado. Pra você estar ali revigorado e pronto pra mais um dia de batalha, né? Então eu sempre falo que a gente tem que investir numa cama boa. A minha cama anterior era mediana. Não tão macia nem tão dura. Então eu queria algo mais macio, mais confortável. Aí foi que eu decidi me desfazer daquela. E agora temos uma cama super macia, super confortável. Maravilhosa. Eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram da loja, tá? Em que eu comprei. Foi aqui mesmo de Goiânia, como eu já falei. Tem um preço muito bom. O atendimento é maravilhoso. A moça que me atendeu foi a Gisele. Uma querida, muito simpática. Deixa você super à vontade. Mostra pra você todas as peças, todos os produtos com a maior paciência do mundo. Então, gente, eu super indico pra vocês essa loja. O Instagram deles vai ficar marcado aqui pra vocês entrarem em contato, tá? E é claro que daqui com um tempinho, né? Uns seis meses aí, vou voltar aqui pra contar pra vocês como é que tá sendo a experiência com a cama. Como é que a cama está, né? O estado dela, tá? O colchão em si. Vou voltar aqui pra falar pra vocês tudinho, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Combinado, amores? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!